E agora sim, a repórter Janda Nayara vai falar pra gente sobre uma interdição ali na Marginal Botafogo. A gente conseguiu restabelecer a conexão com a Janda. Janda, conta pra gente que trecho ali da Marginal foi bloqueado. Pois é, Danusa. Essas são as obras de concretagem da ponte da Avenida Leste-Oeste. Por isso, a Marginal Botafogo está interditada nos dois sentidos, entre as Avenidas Independência e Goiás Norte até às 6 horas da tarde de hoje. Segundo a SMT, o condutor que segue no sentido do setor norte-ferroviário centro deve permanecer na Avenida Goiás até retomar a circulação pela Avenida Independência. Já aquele motorista que segue no sentido sul-norte, na Marginal Botafogo, entrará pela alça de acesso da Avenida Independência, seguindo pela 6ª Avenida, Rua 227, cruza a Avenida Independência e segue pela Avenida Engenheiro Fuad Hassi. Com esse serviço, está concluída a parte de concretagem da obra. Daí fica faltando o guarda-corpo, a proteção, que é uma técnica utilizada para aumentar a estrutura da ponte e também a retirada dos escoramentos. Mas o trânsito lá na ponte só deve ser liberado em dezembro, quando vai ser concluída as pistas da Avenida Leste-Oeste. Lembrando que a região está com duas grandes obras e a recomendação da SMT é para que, se possível, o motorista evite trafegar ali na região. Mas, se caso for necessário, os desvios estão todos sinalizados ou, então, o motorista pode utilizar os aplicativos para saber qual é o melhor caminho. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Janda, pelas informações. Informações importantes para você que é motorista e pensa em pegar a Marginal Botafogo neste sabadão.